Ah, bem, eu não quero usar uma camisa, eu acabo suando muito usando ela. Ei pessoal, vocês sabiam que em termos de reprodução entre híbridos aliens e humanos homens, o DNA Vupimancer é o mais compatível? Vupimancer tem em média 2 metros e um peso de 120 quilos, o que significa que você pode facilmente ser bruto com uma. Além do DNA compatível, temos feromônios e somos capazes de sentir quando o baixo está no clima. Nossas habilidades de atração são formidáveis, temos pelos sedosos, porém nossas regiões erógenas não possuem pelos, assim fica ainda mais fácil para animar os homens. Temos um instinto de proteção territorial, portanto não deixaríamos que nosso parceiro se machucasse. Somos leais e acima de tudo muito breedable. Somos a espécie mutante mais compatível com o DNA humano.